Bom pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. Quatro temas no total, dois deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir. De forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título. A ação da Rússia faz a OTAN abandonar países membros ao Léo. E para abrir essa discussão eu trago a seguinte matéria. Novo chefe da OTAN, que é o Mark Rutte, aparece aí nessa foto para vocês. Aparecem três pessoas nesta foto. Aquela senhora que aparece em segundo plano lá atrás, eu não quero falar sobre ela. Falo sobre os dois que aparecem em primeiro plano. À esquerda está o Mark Rutte, político holandês, que é o novo secretário-geral da OTAN. E à direita aparece o Stoltenberg, político norueguês, secretário-geral da OTAN, que está de saída. Entre um e outro, um sai e outro entra. Qual é a tendência? A continuidade de um mesmo trabalho. Tanto o Mark Rutte quanto o Stoltenberg são figuras da mais alta confiança de setores financeiros britânicos e estadunidenses. Não estariam ali se não fossem. Então a tendência é de continuidade do trabalho. Agora observem o que o Mark Rutte fala logo na sua entrada. Eu apoio, ali na matéria, eu apoio os ataques com armas da OTAN contra alvos russos. Quando eu li, eu li várias notícias falando disso. Eu vi algumas chamadas. Eu resolvi clicar para ver o que estava sendo dito por ele ali e o que ele tinha colocado. E o fato é que, assim, essa primeira parte que diz eu apoio os ataques com armas da OTAN contra alvos russos é o que esteve estampado em boa parte das chamadas de matérias da mídia corporativa. A segunda parte, ela aparecia em algumas e em outras não. Por quê? Porque a primeira parte passa uma ideia. Não sei se vocês perceberam. A primeira parte passa uma ideia. Agora a segunda contradiz a primeira parte. Porque quem lê só a primeira parte tem uma ideia, que foi a que eu tive quando eu vi algumas matérias falando sobre isso. Eu falei, ô, o Mark Rutte entrou repetindo as mesmas coisas que o Stoltenberg estava falando. Saiu falando. Que é, eu apoio o uso de armas de longo alcance da OTAN para atacar a Rússia em profundidade. Isso tem implicações sérias, sobretudo a partir da nova doutrina nuclear russa, que eu vou discutir novamente bastante rápido aqui hoje. Mas quando coloca-se a segunda parte, ela contradiz a primeira, ou contradiz a ideia que a primeira parte passa. Porque a segunda parte é o seguinte, ele continua. Mas cada membro decidirá individualmente. Ou seja, isso aí fica por conta de vocês. Se resolverem apoiar, enviar armas para a Ucrânia, para que ela utilize para atacar a Rússia em profundidade, a resposta será problema de vocês. Ou seja, a OTAN não tem nada a ver com isso. A OTAN abandona os seus membros ao léu. Isso é um problema de vocês. Houve uma grande mudança, até no discurso, a partir da mudança da nova doutrina nuclear russa. Coloco ali nas letras vermelhas. A nova doutrina nuclear russa diz que potências nucleares que fornecerem armas para que a Ucrânia ataque a Rússia em profundidade, podem ser atacadas. Esse ponto me parece que pegou bastante gente. Porque até então, havia ali uma certa indecisão sobre o que fazer. Será que a gente permite? Como é que a Rússia vai responder a isso? Aí quando a Rússia traz, coloca na mesa, não apenas falando, mas fazendo uma mudança concreta na sua doutrina nuclear, aí o pessoal sentiu o baque. Porque não foi mais uma ameaça nuclear. Não foi mais uma fala pesada do Putin. Foi uma fala que foi acompanhada por uma ação. E isso muda completamente o panorama. Os caras foram além. Se o Putin queria gerar um impacto na mídia, um impacto na opinião pública, a partir de uma ameaça, de um alerta nuclear, bastaria ele dar uma entrevista, bastaria ele usar a sua figura pública para gerar o impacto. Porque normalmente as coisas que as lideranças dizem geram impacto, sobretudo se estiver ali no miolo da grande discussão, que é Estados Unidos, China, Rússia. Agora, quando ele fala e muda a doutrina nuclear, existe uma ação. Não é mais uma mera fala. Aí o pessoal começa a recuar. Os elenios que vão até os Estados Unidos, ficam caminhando de lá para cá, daqui para lá, atrás de uma liberação para que a Ucrânia possa utilizar os mísseis de longo alcance para atacar a Rússia. E publicamente ninguém libera. O que não significa que não vá haver um ataque naquele estilo que a gente viu acontecer bastante. Que é extraoficialmente algo que a Ucrânia vai ter que abraçar depois o resultado daquilo. É possível que haja, mas publicamente a cúpula da OTAN ela tirou o corpo fora. Os Estados Unidos disseram que não era a hora. Teve até texto do Atlantic Council, como eu comentei com vocês, dizendo, não, não, deixa para lá. Agora não é a hora. É inteligente e responsável não permitir isso. Aí o Zelensky volta para casa sem ter conseguido aquilo que queria. Letras azuis. Segundo ponto. Estados Unidos e Reino Unido não querem guerra direta com a Rússia. Isso é algo bastante claro. Quando a Rússia insere a possibilidade de atacar potências nucleares que armem potências não nucleares para atacar a Rússia em profundidade, aí a Rússia está apontando diretamente para um conjunto mais restrito de países. Algo do tipo, eu sei o que vocês estão fazendo aí e se vocês pensam que vão ficar de fora, vocês não vão. Aí a coisa começa a mudar. Aí o discurso muda. Tanto é que essa fala do Mark Rutte até a vírgula ali, até antes do mais, parece que ele está inflamando. Depois ele diz, não, mas deixa eu terminar aqui que vai ficar por conta de vocês. Continuamos. Letras vermelhas. A OTAN esperava uma resposta nuclear na Ucrânia ou em outra bucha de canhão. Agora, a OTAN não esperava e não queria e não quer. Quando eu digo OTAN, eu digo a cúpula. Eu falo ali dos interesses financeiros britânicos e estadunidenses. A OTAN provocou, 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 ou melhor, levou a Ucrânia a provocar, 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 para que a Rússia respondesse com um ataque nuclear tático e a partir dessa resposta nuclear tática houvesse um amplo ambiente de medo e a partir deste medo da Rússia a OTAN ter um discurso com ainda maior adesão. Porque, lógico, quanto maior o medo, maior a sensação de risco russo, entre aspas, maior é a adesão à OTAN. Só que se essa resposta vai direto no núcleo da coisa toda, aí muda de figura. Uma coisa é uma resposta nuclear tática na Ucrânia ou em qualquer outra bucha de canhão da OTAN. Diga-se de passagem, a Ucrânia é sequer membro da OTAN. Agora, uma resposta no coração da OTAN ou no cérebro da OTAN, usem aí o órgão que vocês quiserem, é algo bem diferente, é algo muito diferente. E aí tudo muda de figura a partir dali. Ou seja, esse movimento russo embora eu veja muitas matérias da mídia corporativa desmerecendo isso como mais uma bravata nuclear do Putin, não é assim que foi interpretado pelo centro, pelo núcleo duro da OTAN. Porque houve uma mudança. O que não significa que não vai haver mais ataques provocativos contra civis russos. Isso continuará acontecendo. Agora, publicamente, todo mundo deu um passo para trás. Isso está evidente para quem quiser ver. Letras azuis. Uma guerra no Oriente Médio, a partir da situação de Israel, pode forçar uma mudança de foco. Já está difícil enfrentar a Rússia. Imaginem vocês colocar o Irã nessa equação. E os caras nem abriram ainda um fronte lá com a China. Então, convém aí. Muito cuidado. Ainda nesse tema, a credibilidade dos Estados Unidos está em jogo na guerra da Ucrânia. Isso é algo evidente. Se a Ucrânia perde, a OTAN perde, ainda que a Ucrânia não seja um membro da OTAN. Quem bancou essa guerra foi a OTAN. É uma guerra quase direta. Ela extraoficialmente é uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Oficialmente é uma guerra entre Rússia e Ucrânia, mas extraoficialmente é uma guerra entre a OTAN e Rússia. Então, se a Ucrânia perde, a OTAN perde. Todos os membros da OTAN sabem que uma derrota significa uma derrota dos Estados Unidos, que é a liderança da OTAN. E isso significa o quê? A credibilidade dos Estados Unidos está em jogo na guerra da Ucrânia, diz a Celeste Wallander, que é secretária adjunta de defesa dos Estados Unidos. Está a foto dela aí. Como a gente caminha para um desfecho de derrota, isso fica muito evidente, isso também demonstra o desmerecimento da credibilidade que os Estados Unidos têm como liderança. Porque a OTAN perdeu. Esse é o fato. Vários ficam bravos, me xingam aqui, os bonequinhos da OTAN que estão por aí. Mas a OTAN perdeu. A Rússia obteve uma vitória nessa guerra. Sai com solidez militar, inclusive ampliou sua capacidade de produção de armas e munições. coesão política, ordem social e política e resiliência econômica. As sanções não funcionaram como esperado, muito aquém disso, diga-se de passagem. A Rússia conseguiu ganhar corpo econômico e conseguiu criar uma economia de guerra, um modo economia de guerra, de maneira bem sucedida, coisa que a OTAN quer, mas não consegue. O que fazer? Letras vermelhas. Uma derrota na Ucrânia reduz a coesão da OTAN, porque isso aí representa fragilidade. Se a OTAN é o grande guarda-chuva, está todo furado. Ou é um guarda-chuva pequeno demais. O pessoal não se sente seguro ali. Porque revelou fragilidades. Houve uma clara fragilidade logística. Num dado momento da guerra, o que muitas matérias da mídia corporativa, que é uma mídia que tem uma visão para a OTAN, nem vou pegar a mídia russa aqui, é que a Ucrânia utiliza mais munições do que a OTAN é capaz de produzir. Vários textos analíticos de setores da OTAN questionaram por que a OTAN não consegue mudar a sua logística e tornar-se mais eficaz. E essa dúvida continua pairando. Ela está em todas as rodas de discussão da OTAN. Se vocês observarem os encontros militares, essa é a grande discussão. Segundo ponto, letras azuis. Busca evitar também os posicionamentos dessa Celeste Wallander quando ela complementa essa ideia que ela apresenta que a derrota, a credibilidade dos Estados Unidos está em jogo na guerra da Ucrânia. Existe um pensamento de fundo que busca evitar a disseminação da ideia de que a Europa pode prosperar sem os Estados Unidos. A ideia básica da OTAN é essa. Agora, uma coisa é bem verdade e essa própria secretária disse que a Europa precisa dos Estados Unidos e os Estados Unidos precisam da Europa. Só que a questão, essa ideia de necessidade que ela coloca aí é que se a Europa ficar ao léu, a Rússia vai dominar. Esse é o discurso do risco russo, que é o discurso velho da OTAN. Ele se alicerça sobre isso. A OTAN surge num dado contexto, evitar a expansão soviética, salvar e guardar a democracia, toda essa pataquada que vocês conhecem bem. Mas se ela exerça sobre a ideia de que a Europa sem os Estados Unidos não é nada. Agora, por tudo que a gente está vendo e vários setores sociais na Europa estão vendo e estão manifestando votos nesse sentido, muita gente está percebendo que o problema da Europa, hoje, da Europa continental, justamente é aderir ao projeto da OTAN. Ou seja, vai na mão inversa daquilo que os Estados Unidos gostariam. Por isso que o medo precisa ser maior, o medo da Rússia, mas a Rússia não entrega isso porque as respostas são sempre racionais e ponderadas, existe uma dificuldade que está colocada aí, que é o fato da Europa estar questionando será mesmo que a gente precisa disso? Não os governantes. Boa parte dos governantes estão firmes e fortes, mais firmes do que fortes, nessa agenda. Agora, setores da sociedade já questionam. Por isso, o crescimento de movimentos políticos em vários países que questionam a agenda belicista. Há uma crise instalada. De fato, se a Europa continental abandona esse projeto, não existe OTAN. Só Estados Unidos e Reino Unido não vão segurar isso aí. Aí entra-se num novo cenário bastante interessante. Por isso a necessidade da Europa abandonar esse projeto. Porque se ele exerça sobre se vocês estiverem sozinhos, a Rússia vai dominar todo mundo. E não é assim que funciona. Já que estamos falando de OTAN e Rússia, Estados Unidos, mais uma matéria aí sobre o assunto. A Rússia diz que a Turquia não pode entregar os seus sistemas de defesa S-400 aos Estados Unidos enquanto especulações aumentam. O S-400 é um sistema de defesa russo que a Turquia adquiriu e isso gerou um enorme de um problema com os Estados Unidos porque a Turquia é membro da OTAN. utilizando o sistema de defesa do principal adversário da OTAN. E a China não é um adversário assim, mas pensando na origem da OTAN, pensando ali naquele risco russo, temos dois grandes adversários. Digamos, extraoficialmente, a China é também o grande adversário da OTAN, mas oficialmente, até porque encontra-se numa guerra direta, hoje, indireta, semidireta, oficialmente indireta, o grande adversário é a Rússia e a Turquia, que é membro da OTAN, compra armamento russo e isso gera um problema com os Estados Unidos, que é a liderança da OTAN. Letras vermelhas, para recolocar a Turquia no programa F-35, que é um programa ali, conjunto dos caças F-35, os Estados Unidos exigem a entrega do sistema de defesa russo, porque ou vocês bem estão nesse sistema do F-35, onde os aliados, o lado do bem, entre aspas, está compartilhando um projeto conjunto, ou você pega armamento russo, os dois não dão. E aí a Turquia é pressionada a fazer isso, o problema é, letras azuis, contrato, Rússia, Turquia, inviabiliza a entrega do sistema aos Estados Unidos. Óbvio, por lógico, não pode. Estão aí a foto dos S-400. Essa é uma história que vem se arrastando durante anos. Está aí a Turquia pintada de amarelo e parte da Rússia pintada de laranja. Letras vermelhas. A Turquia disse que a exigência dos Estados Unidos fere o espírito da aliança, da OTAN, ao impor restrições a aliados. Mas, bom, a gente sabe muito bem, embora o discurso seja de uma aliança democrática ou pela democracia, o seu funcionamento não é nada democrático. O espírito teórico da aliança pode ser ferido, mas o espírito prático da aliança é esse aí mesmo. Os Estados Unidos baforando no cangote todo mundo, todo o tempo, e forçando todo mundo a fazer coisas que não quer. A única coisa democrática que existe na OTAN é o discurso. letras azuis. Os Estados Unidos tentam criar um embrólio entre Rússia e Turquia a partir desse episódio. E a Turquia tenta colocar um pé em cada canoa. Não à toa a Turquia é um membro da OTAN que quer fazer parte dos BRICS. Isso aí é colocar um pé em cada canoa mesmo. E a Rússia, lógico, está ali de olho nesses movimentos aí da Turquia. Já que falamos da OTAN, continuamos a falar dela, mas vamos em direção ao Indo-Pacífico. A estratégia Indo-Pacífico da OTAN é a abordagem correta? A matéria continua. Os aliados ocidentais estão acordando para a ameaça nas fronteiras da OTAN e os laços crescentes entre Rússia e China. Mas o objetivo da aliança de trabalhar mais de perto com os parceiros asiáticos enfrenta desafios. É o negócio da OTAN global. É a OTAN encarar a Rússia de um lado e encarar a China do outro e já incorporar o Irã. Isso é o que está acontecendo. A partir da guerra na Ucrânia, que o discurso é a Rússia foi apoiada por Irã, por China, por Coreia do Norte, pelo eixo do mal, segundo o discurso da OTAN. Logo, a OTAN tem que lutar contra todos esses aí. O problema é que o pessoal já está pedindo água na Rússia. É o que vai fazer depois para conseguir ter uma abordagem maior. trazer mais associados. Letras vermelhas. Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia vão participar da reunião ministerial da OTAN. Esse é um passo a mais. O pessoal vai participar ali das discussões essenciais. E lógico, isso trata-se de uma admissão pública, como eu coloco nas letras azuis. É uma admissão pública de extensão da OTAN no Indo-Pacífico porque extraoficialmente todo mundo sabe Japão e Coreia do Sul são militarmente ocupados pelos Estados Unidos e já são uma extensão. Nova Zelândia e Austrália são um puxadinho político britânico. Então não há nenhuma surpresa para quem acompanha com olhos que querem ver o cenário global. Agora, oficialmente, esse pessoal participando de reunião ministerial é fazer a coisa à luz do dia. aí eu pintei toda essa galera de laranja e pintei a China de amarelo porque é o alvo. Claro, além do outro lado da Rússia, aí aborda-se os dois flancos da Rússia. Um lado utilizando a Europa continental e o outro lado utilizando buchas de canhão no Indo-Pacífico. Só que ali também tem a China, ali também tem a Coreia do Norte que são adversários. Aí temos a consolidação de uma extensão da OTAN no Indo-Pacífico. E já que estamos aí no Indo-Pacífico, continuamos aí, por quê? Militares filipinos querem mísseis dos Estados Unidos no país para sempre. Mais uma provocação das Filipinas contra a China. Deixa eu matar um mosquitinho aqui que está. Mosquitinho espião da OTAN. Então, mais uma provocação das Filipinas que cada vez mais as Filipinas se cacifam para ser, tem aí as Filipinas pintadas de laranja, para ser uma bucha de canhão no Indo-Pacífico. Temos aí o Japão já devidamente alistado, Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia. Sobretudo, para mim, Japão e Austrália são os que mais despontam aí como buchas de canhão já alistadas. E as Filipinas também me parecem já dentro desse projeto aí. Letras vermelhas. Os Estados Unidos buscam armas de apoio na região para suas embarcações militares. Por quê? Para que tornem-se menos vulneráveis. Hoje a China tem uma capacidade de mandar para o fundo do mar toda essa quinquilharia dos Estados Unidos que está na região. O que os Estados Unidos precisam é de suporte regional. Por isso, fazem exercícios e vão deixando cada vez mais equipamento lá, como nesse caso aí das Filipinas. E isso tudo pode ser útil para uma guerra em Taiwan, por exemplo. Eu circulei Taiwan de... fiz um círculo vermelho, pintei de amarelo porque Taiwan é parte integrante do território chinês com autonomia administrativa. Mas olhem onde ficam as Filipinas e olhem onde fica ali Taiwan em relação à China, ou seja, seria uma base útil e com equipamento posicionado. Letras azuis. Os sistemas Tifon, que é o sistema em questão aí, eles têm um alcance de mais de 1.600 quilômetros. E aí seria um equipamento útil para uma guerra caso acontecesse em torno da questão de Taiwan. Mas o fato é que envolvendo as Filipinas também tem outras questões no mar da China meridional que podem ser usadas ali para jogar as Filipinas contra a China e já são usadas pelos Estados Unidos. Já que estamos aí, continuamos. Matéria da Reuters, mídia corporativa, que é para fazer aquele carinho gostoso nos algoritmos. O Camboja diz que acolheria a Marinha dos Estados Unidos em um porto expandido com a ajuda da China. Há uma pressão em cima do Camboja porque houve aí esse porto expandido em parceria com a China. Aí quando questionado se esse porto era da China usando o Camboja como uma base para uma projeção marítima ali em relação à questão regional houve uma resposta que foi para responder a essa pressão. Letras vermelhas a fala foi feita para reduzir a pressão dos Estados Unidos por suspeitas de controle chinês sobre o porto. Porque aí começa-se a criar um burburinho o Camboja fechou com a China o Camboja fechou com a China e começam aquele discurso a circular para caminhar para o que todos nós sabemos que é sancionar o país. é um país é uma extensão da China então temos que estender as sanções. Aí o que o Camboja fez? O que o governo do Camboja fez? Disse não, vocês podem vir aqui para conhecer não para ser uma base de vocês assim como esse porto também não é uma base chinesa mas venham aqui e conheçam. Diga-se de passagem em toda a região letras azuis os países da região querem escapar da lógica nós ou eles dessa lógica guerra fria que os Estados Unidos criam. O que os países querem? negocinam com a China negocinam com os Estados Unidos e conforme as suas necessidades e demandas conforme aquilo que é bom para eles isso faz parte de uma lógica multipolar não de uma lógica bipolar é tu tá aqui ou tá ali o unipolar é aquela coisa né é isso ou a mesma coisa agora no mundo multipolar os países vão por causa do atrito das maiores forças vão emergindo outras forças e cada um tem mais espaço para colocar na mesa os seus interesses e é o que o Camboja está fazendo a gente vê o Vietnã por exemplo que também está ali do lado né negocia com os Estados Unidos e sabe muito bem quem são os Estados Unidos né ninguém vai dizer que o Vietnã não conhece os Estados Unidos se tem alguém que conhece bem é o Vietnã com quem tem problemas históricos evidentes e conhecidos por todos mas também negocia com a China com quem também tem problemas muito profundos e históricos e dessa relação tira o que é melhor para si ou seja essa lógica dos Estados Unidos ela não cola o nós ou eles que é a lógica da Guerra Fria aí agora a gente vai para o Oriente Médio porque tem uma situação de tensão eu faço questão de quando tem um episódio em desenvolvimento eu faço questão de dizer aqui a data e a hora porque aí tem coisas que podem acontecer depois que eu não vi estou gravando o vídeo no dia 2 de outubro final de tarde início de noite de forma que se acontecer algo mais para depois desse horário eu não sabia eu programo o vídeo para as 8 horas da manhã do dia 3 de outubro 12 horas depois em relação ao momento que eu estou gravando então pode ser que algumas coisas aconteçam entre este momento e aquele em que vocês estarão assistindo ou que o vídeo se torna público trago o seguinte título após pirotecnia e não quer dizer que tenham sido ataques inúteis não o foram questão dos pagers questão do rádio dos rádios portáteis que explodiram o assassinato do Hassan Nasrallah o assassinato que ocorreu antes do líder do Hamas do Ismail Ranier e de outras lideranças foram ataques cirúrgicos e que geraram um problema para o eixo da resistência isso é bem verdade agora todos estes ataques eles tem algo também que é o elemento da pirotecnia que ela gera um impacto de propaganda muito grande e teve esse papel também até para melhorar a posição política do Netanyahu dentro de Israel e conseguiu foi bem sucedido hoje o Netanyahu tem uma posição política melhor do que tinha semanas atrás por causa do resultado de todos esses procedimentos que foram feitos ataques terroristas usemos a palavra correta mas houve pirotecnia isso gerou uma sensação que foi explorada pela mídia de que tudo estava perdido para o eixo da resistência de que Israel já estava já tinha vencido só que a coisa não é bem por aí e várias vezes eu trouxe isso para a discussão vamos botar a bola no chão porque o jogo continua houve operações de pirotecnia bem sucedidas inteligentes bem executadas e que tiveram efeito prático também não é só efeito estético mas que isso não significa que o jogo acabou muito longe disso tinha uma estratégia que vinha sendo desempenhada e continua Israel continua em dificuldades econômicas continua com dificuldades militares e nenhum tipo de movimentação feita pelo Irã ou por qualquer grupo do eixo da resistência fez com que a OTAN entrasse no jogo ao lado de Israel sendo que Israel é um aliado estrotan não é um membro ou seja as coisas não mudaram só que quando essa poeirama toda vai baixando ela vai sentando a gente vai vendo que Israel sofreu várias derrotas está sofrendo derrotas e elas continuam aparecendo embora sejam ofuscadas por todas as pirotecnias das últimas semanas trago a seguinte matéria mídia israelense o Jake Sullivan que aparece aí na foto para vocês que ele é conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos ele diz o seguinte haverá consequências severas para o ataque do Irã trabalharemos com Israel e é impressionante como a mídia corporativa e quando eu falo mídia corporativa pode ser aqui no Brasil desde que ela esteja associada à OTAN em qualquer país ela é igual como eles vendem a tese exatamente como vem da mídia israelense da mídia dos Estados Unidos que é esquecer todo o contexto e isolar apenas o que o Irã fez como se fosse um ataque a partir do nada eu até vi um comentarista analista chamando o que quiserem da mídia corporativa para mim é um propagandista da OTAN mas tudo bem que ele disse olha esse ataque do Irã foi diferente porque agora é dar direito a Israel responder poxa vida então esqueceu-se tudo que Israel fez ali até então porque boa parte das lideranças globais do sul global sobretudo não estão vendo esse ataque do Irã como um raio em céu azul estão vendo como algo que até demorou para acontecer e não estão estimulando isso mas não estão se escandalizando com o que o Irã fez porque não é escandaloso depois de tudo que Israel tem feito falar que o Irã promoveu o ataque e que merece resposta depois de tudo que Israel fez tudo o que ele fez assassinatos de lideranças ataques terroristas tudo que está fazendo em Gaza e continua acontecendo em Gaza e que está fazendo contra civis no Líbano dizer que o Irã pode receber uma resposta não o que o Irã fez foi uma resposta e muito branda ainda perto do que Israel fez embora tenha sido um ataque cirúrgico bem sucedido isso para Israel foi algo que incomodou muito porque assim a mídia botou ao vivo as munições do Iron Dome passeando no céu e os mísseis passando direto e atingindo as coisas enquanto jornalistas em desespero diziam olha aquilo ali tudo que está acontecendo é o Iron Dome neutralizando os ataques todo mundo via que os mísseis estavam passando direto mesmo alguém leigo olhava para a tela da TV e via que os mísseis estavam passando direto e atingindo os lugares letras vermelhas está aí a foto do Jake Sullivan ex-líder israelense que é o Naftali Bennett ex-primeiro-ministro israelense ele disse que Israel deve atacar o complexo nuclear do Irã aproveitando o momento de ataque do Irã porque isso seria justificável como resposta bom se isso acontece e aí não precisa nem ter nenhum tipo de não precisa nem ter nenhum tipo aqui de de conversa mais longa aí a gente tem uma guerra regional mesmo se isso que o Naftali Bennett disse acontecer e quando aconteceu o episódio do Netanyahu saindo e o Naftali Bennett entrando vários portais de mídia até alternativos disseram que Israel estava dando um passo positivo no distensionamento com grupos regionais e quando o Naftali Bennett entrou foi muito pior do que o Netanyahu anterior aí eu disse olha o Bennett vai ser pior do que o Netanyahu era e o que aconteceu o Bennett foi pior pior aí vários xingaram ah tu é pró-Netanyahu não sou pró-Netanyahu só que tem uma situação que está colocada quando o Netanyahu voltou com a coalizão que ele apresentou eu disse agora o Netanyahu é pior do que o Bennett e muito pior do que ele sempre foi isso aconteceu porque é uma tendência uma pessoa na política não muda nada é preciso ver a conjuntura então isso que o Naftali Bennett está dizendo aí é ele próprio é o tipo de de arranjo que ele faz e o que ele está dizendo aí é muito grave se isso acontecer é guerra regional e aí a coisa começa e só cresce agora isso vai realmente acontecer ou tem que ao meu ver pode ser que aconteça um ataque ao complexo nuclear iraniano que seria gravíssimo isso seria muito grave agora eu acho que até chegar a isso tem uma certa escalada repito não estou dizendo que não acontecerá só que se isso acontecer é um salto muito grande eu acho que tem outras coisas que precisam acontecer até chegar a um ataque ao complexo nuclear do Irã se isso salta direto aí amanhã digamos se amanhã de manhã a gente acorda e isso já aconteceu aí o vídeo que eu vou fazer amanhã para vocês já é completamente é um outro panorama aí já é um panorama de guerra de guerra mesmo entre Irã e Otã porque se o Irã entrar Israel sozinho não segura o rojão já contra o Hezbollah já eu acho que a Otã já está tendo que atuar quase que diretamente letras azuis o envio de milhares de soldados dos Estados Unidos que deveria ser uma dissuasão ao Irã não dissuadiu o Irã passou por cima disso atacou com mísseis com centenas foram 200 mísseis que nem reconheceram Iron Dominion não reconheceram nada atingiram seu alvo a grande parte a quase totalidade dos mísseis atingiram os locais determinados porque os mísseis já tem uma característica que é contornar os sistemas de defesa esses mísseis iranianos continuamos nesse tema forças britânicas desempenharam papel na prevenção da escalada após ataque ao Irã diz o Reino Unido segundo matéria da Reuters agora o seguinte esse posicionamento britânico de que evitou uma escalada porque dá suporte a Israel é uma bobagem do tamanho do universo muito pelo contrário diga-se de passagem então tudo que Israel faz e é acobertado pela OTAN só piora o cenário de forma que isso que o Reino Unido está fazendo aí piora o quadro letras vermelhas dar suporte às loucuras de Israel não é desescalar muito pelo contrário é ampliar a tensão regional porque se Estados Unidos e Reino Unido tirassem o suporte de Israel ele seria obrigado a parar o que ele está fazendo é por isso que quando o pessoal vem com aquela bobagem de que o Biden está tentando controlar o Netanyahu publicamente ele fala isso porque eleitoralmente isso tem o seu peso agora na prática o Biden continua bancando as aventuras de Israel na prática os britânicos bancam as aventuras de Israel e é isso que gera tensão na região letras azuis os sistemas de defesa da OTAN na região não barraram não barraram o ataque e eu não estou falando só de sistemas de defesa de Israel o Irã disparou mísseis 200 mísseis e a grande maioria atingiu o alvo sinal de que os sistemas de defesa de Israel foram superados e todos porque os sistemas de defesa de Israel são toda a maquinaria da OTAN que está ali a eficácia do Iron Dome não aí tem muita coisa que está sendo usada ali até o governo da Jordânia está se incomodando porque também atuou para tentar neutralizar o ataque iraniano defendendo Israel e aí isso é muito impopular perante a população jordaniana toda essa maquinaria foi superada o que o Irã demonstrou vocês querem mais eu tenho mais tenho muito mais continuamos matéria do The New York Times mídia corporativa no Irã comandantes militares vencem o debate e Israel é atingido a matéria continua a enxurrada de mísseis ocorreu após muito debate entre os líderes iranianos dizem autoridades locais letras vermelhas essa matéria do The New York Times aponta que o Irã tem centenas de mísseis preparados para a tréplica contra Israel que isso aí foi apenas uma pequena amostra mas que o Irã tem muito mais mísseis preparados para o caso de Israel tentar ali uma resposta a isso aí o Irã já tem a tréplica preparada que será muito mais devastadora por isso que o Irã falou vocês querem parar a gente para por aqui agora se vocês não quiserem parar o próximo vai ser mais devastador ou seja eles já estavam com muito mais equipamento ali pronto para atacar Israel aí com alvos muito mais muito mais centrais inclusive em termos de repercussão midiática letras azuis os mísseis iranianos atingiram a maioria dos alvos determinados isso envia um recado que é se a gente quisesse destruir mais teríamos destruído mais porque os sistemas de defesa de vocês não tiveram capacidade de barrar a maior parte dos ataques de forma que a população de Israel não está segura como vocês dizem ou como vocês alardeiam até a propaganda para o mundo inteiro do Iron Dome não é para a população de Israel só continuamos falando do caso do Líbano também agora mas ainda sobre Israel o exército israelense ainda dentro desse panorama de pós-pirotecnia fracassos o ataque do Irã revelou fragilidade de Israel foi uma derrota porque os ataques foram cirúrgicos foram precisos obtiveram sucesso demonstraram mais uma vez os fracassos do sistema de defesa de Israel o exército israelense confirma que pelo menos oito soldados morreram em combates na fronteira sul do Líbano ou seja incursão e invasão do Líbano não está sendo bem sucedida também problemas com o Irã fracassos com o Irã e fracassos na sua invasão ao sul do Líbano letras vermelhas está aí o Líbano pintado de amarelo e o Israel pintado de laranja três tanques israelenses também foram destruídos nos conflitos letras azuis em muitos locais tentativas de incursão foram neutralizadas Israel teve muitas baixas a movimentação de veículos removendo feridos foi muito grande conforme o tempo vai passando vão aparecendo mais e mais matérias sobre o resultado dessa invasão e de que foi muito difícil para Israel promover tem problemas com muitas baixas na faixa de Gaza contra o Hamas e o Hamas é muito menos poderoso do que o Hezbollah mesmo o Hezbollah tendo perdido a sua liderança tendo tido alguns comandantes assassinados o Hezbollah tem muita organização muito pessoal e muito poder de fogo mesmo que Israel esteja tentando atacar para gerar um ambiente mais favorável para a sua invasão do sul do Líbano ainda assim a coisa é muito complicada em sucessos com o Irã em sucessos com o Hezbollah continuamos a falar dessa questão do Líbano ainda com Israel porque autoridades matéria do portal político autoridades dos Estados Unidos silenciosamente apoiaram o avanço militar de Israel contra o Hezbollah ao contrário do que a mídia faz parecer os Estados Unidos estão tentando deter Israel as autoridades pediram cautela e enfatizaram a necessidade de diplomacia mas o momento era certo para tal mudança militar concluíram ou seja vamos negociar mas é melhor não para o público uma coisa para os setores democratas que estão ali irritados que são contra o massacre de civis mas a gente fala uma coisa e para boa parte de setores no mundo que acreditam que os democratas tem alguma preocupação com direitos humanos agora na prática vamos fazer o que é para fazer a matéria continua as autoridades pediram cautela e enfatizaram a necessidade ah não isso aqui foi o que eu acabei de falar agora um dos caras citados por essa matéria é esse Amos Rothenstein esse é o mesmo que negociou com o governo iraniano disse para o governo iraniano iraniano não governo libanês negociou com o governo libanês disse para o governo libanês garantiu que Israel não iria atacar que o cessar fogo estava avançando e naquele mesmo momento Israel atacou Beirute e matou uma liderança um dos comandantes do Hezbollah esse é o mesmo cara ou seja diplomacia para enrolar mas na prática tem que atacar por que letras vermelhas o eixo da resistência não é apenas rival de Israel é também dos interesses dos Estados Unidos na região até porque é um emaranhado tão grande de interesses entre Estados Unidos e Israel que a gente não sabe onde começa um e termina outro Israel na região é interessante para os interesses dos Estados Unidos e a economia e política dos Estados Unidos ela é toda misturada com interesses sionistas então é quase que uma coisa só letras azuis elites do Golfo Pérsico também tem problemas com a resistência com esses grupos tem problemas com Hezbollah tem problemas com outros grupos que atuam no Iraque na Síria tem problemas com os Hutis no Iêmen por exemplo a própria Arábia Saudita até ontem vinha de uma guerra terrível contra os Hutis por isso que os grupos do Golfo Pérsico que tem problemas com o Irã também muitas vezes aproximam-se de Israel e só não se aproximam mais por causa da repercussão negativa preciso ver também esses movimentos aí do eixo da resistência como um movimento que também tem o desapreço de forças regionais do mundo árabe por isso que Israel explora essa divisão alguns de vocês falam e acho que é uma boa pergunta por que não há uma coesão regional contra uma coalizão regional contra Israel porque existem divergências regionais que Israel explora falávamos dos Hutis os Hutis do Iêmen dizem que atacaram dois navios no mar vermelho e no mar arábico está aí o Iêmen pintado de amarelo e Israel de laranja letras vermelhas o grupo usou mísseis e drones aéreos e aquáticos os drones aéreos e aquáticos para atacar embarcações de Israel e dos aliados então os Hutis continuam botando para quebrar ali nos navios que passam e os Estados Unidos não conseguem fazer nada eles não conseguem derrotar os Hutis não sabem sequer o que fazer letras azuis os Hutis lançaram o novo drone para longas distâncias que inclusive ele tem uma capacidade muito grande de não ser derrubado por sistemas de defesa que é uma coisa incrível a capacidade que os Hutis tem um ambiente de dificuldade a resiliência desses caras a capacidade que eles tem de inclusive de capacidade inventiva vários anos lutando lógico tem ali um suporte do Irã mas é incrível a capacidade que os Hutis tem em um cenário de dificuldade obter várias vitórias é um Israel Estados Unidos o Reino Unido não sabem o que fazer com os Hutis essa é bem a verdade agora a gente vem para a América Latina Venezuela e Colômbia trocam farpas trago a seguinte matéria interferência grosseira a Venezuela condena declarações do ministro das relações exteriores da Colômbia sobre a vitória do Maduro continua aquela questão entre o governo do Petro e o governo do Nicolás Maduro o governo do Petro é um governo muito frágil também ele faz críticas pesadas ao governo Maduro inclusive tem ali uma interferência branda do Petro assim como também tem uma interferência branda do governo brasileiro incomodando o governo Maduro todo o tempo sobre a questão das atas e a Venezuela está sempre respondendo mas o próprio Nicolás Maduro já colocou essa questão e eu falei sobre isso ontem que tem setores na Colômbia que seriam piores se estivessem no poder tanto é que eu coloquei nas letras azuis o Petro é uma interferência branda e lógico acaba tornando-se perigoso porque é um político frágil que pode ser derrubado é movido por pressões e ele pode se prestar a um papel deletério para conseguir continuar no cargo a exemplo do governo brasileiro agora a oposição ao Petro como setores ligados ao Ivan Duque por exemplo são intromissão armada tanto é que o Maduro falou querem derrubar o Petro algo do tipo porque por pior que ele seja para nós ele ainda é uma interferência branda agora esses setores que estão casados com setores do narcotráfico com grupos paramilitares e tem conexões com uma série de setores muito perigosos na Colômbia e são ultra aliados nos Estados Unidos seriam fatais por isso que tem essa diferença mas não quer dizer que o governo Petro sob pressão não seja um problema também porque para continuar no poder o cara vai entregando cabeça letras vermelhas o ministro colombiano disse que o governo Petro não reconhece a vitória de Nicolás Maduro mas vai continuar naquela história as atas e o Maduro vai contornando por quê? porque dado o nível de de coesão do Estado venezuelano onde o Maduro tem boas relações no meio militar no judiciário no legislativo então existe uma coesão na Venezuela é um governo sólido tanto é que tem parceria com a China com a Rússia com o Irã foi reconhecido por todas essas três forças contra hegemônicas tem suporte de inteligência então tem solidez tem muita solidez o que como é que o governo Maduro faz para ir desviando dessas dessas investidas brandas aí do governo do Lula do governo do Petro ele simplesmente dá um drible de inteligência ali e toca a vida agora o problema do Maduro ele próprio falou é derrubam o Petro aí esse pessoal vai organizar da oposição estilo Ivan Duque vai organizar coisa armada aí muda muito de figura o que não quer dizer que essas farpas não continuem mesmo que seja o Petro no poder governos frágeis são muito perigosos por isso porque eles são obrigados ali por força da circunstância da pressão e muitas vezes até porque tem uma convicção desse tipo em setores da sua própria base eles entregam todo mundo para ficar no poder e eles são muito dados a ficar derivando política e ideologicamente nenhum apego a nada isso vai piorando a sua própria situação porque quanto mais agem de maneira fisiológica para continuarem no poder mas perdem base política porque não tem nenhum pressuposto nenhum valor e vão se tornando cada vez mais perigosos por isso que os setores transnacionais gostam de governos fracos e de governantes inseguros por isso porque eles são manipuláveis manobráveis fazem de tudo para continuar ali no poder entregue quem tiver que entregar trago aí mais uma matéria já que estamos falando de Venezuela o Jorge Rodrigues que é o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela ele apela o diálogo para reformar as leis eleitorais dizendo que um fascista nunca mais seja candidato eu não disse para vocês que a cada investida letras vermelhas a cada tentativa de golpe que os Estados Unidos estimulam os países vão blindar mais a sua soberania porque houve ali uma fragilidade que foi detectada quase se tornou um problema para o governo ele não vai mais cometer aquele erro quanto mais os Estados Unidos utilizarem as eleições para promover bagunça nos países mais vai haver blindagem contra isso aí claro a mídia vai dizer é antidemocrata mas os caras estão usando as eleições para bagunçar todos os países se a gente pegar assim de cabo a rabo no planeta é muito difícil achar um local onde os Estados não estejam estimulando bagunça para fragilizar o governo para conseguirem fazer o que querem e lógico vai haver uma resposta a isso letras azuis políticos que pedem intervenção estrangeira não serão tolerados segundo o Jorge Rodrigues e lógico pedir intervenção estrangeira no próprio país que coisa é essa aí continuamos aí vamos para o continente africano onde a gente encerra a nossa discussão de hoje os Estados Unidos fazem um aceno hipócrita ao governo do Mali trago a seguinte matéria leitura da reunião da embaixadora linda Thomas Greenfield com o ministro dos negócios estrangeiros do Mali que é o Abdullahi Jop por que que é um aceno hipócrita letras vermelhas os Estados Unidos disseram condenar ataques terroristas ao Mali agora sim o Mali ele está dizendo ele está apontando está acusando que tem uma atuação direta da Ucrânia bancando armando e treinando grupos terroristas que atacaram que efetivamente atacaram grupos russos que estavam dando suporte a militares do Mali e matou todo mundo não todo mundo que está lá mas aqueles grupos que foram atacados grupos russos e combatentes russos e militares do Mali agora a Ucrânia dá um passo sem os Estados Unidos é lógico que não e outra isso não é ação da Ucrânia apenas isso é uma ação da inteligência ucraniana claro mas lembremos a mídia dos Estados Unidos já admitiu que a atual inteligência ucraniana serviço de inteligência foi construído pela CIA então eles seguem a mesma é um pessoal que age em prol dos interesses dos Estados Unidos e da OTAN de forma que os Estados Unidos condenar ataque terrorista organizado por eles mesmos é de uma hipocrisia do tamanho do mundo letras azuis os Estados Unidos usam a Ucrânia como fachada para minar a posição russa e chinesa no continente africano fazem o mesmo no oriente médio então é aí que está a hipocrisia como um todo entendeu teve um dado momento da tentativa de golpe contra o Bashar al-Assad na Síria isso durante o governo Obama que teve troca de e-mails lá de figuras de Estado isso já apareceu em vazamentos do Wikileaks que os caras diziam a Al-Qaeda está do nosso lado e-mails do governo dos Estados Unidos está aí o Mali pintado de amarelo letras vermelhas a Ucrânia foi usada para dispersar armas para grupos criminosos rebeldes e terroristas pelo mundo todo ao longo da guerra eu trouxe várias matérias que demonstraram isso muitas armas não estão chegando ao fronte muitas armas não estão chegando ao fronte estão sendo desviadas aí vários governantes africanos de países africanos dizendo olha tem arma que deveria estar lá na guerra da Ucrânia que está aqui com grupos rebeldes então num dado momento isso ia se tornar muito visível então a coisa foi crescendo foi crescendo de forma que a guerra na Ucrânia ela foi um ponto de dispersão de armas para grupos criminosos terroristas e rebeldes letras azuis que os Estados Unidos usam grupos para atacar a soberania dos países muitas armas foram para grupos que atuam em Mianmar por exemplo podem ter ido muitas armas foram para grupos criminosos que atuam na América Latina para bagunçar os governos soberanos muitas armas foram para grupos que atuam no continente africano então o fato é esse toda essa solidariedade dos Estados Unidos para com o Mali é uma grande balela os caras que constroem esse tipo de situação e aí chegamos ao momento final do vídeo o momento de passar o chapéu pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam querem e podem apoiar o canal para aqueles que veem o canal importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal se eu fosse depender apenas da receita das propagandas ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige de forma que o que mantém mesmo esse trabalho é o apoio financeiro dado por alguns de vocês a quem eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho três formas de apoio estão aí não estão em ordem de importância todas as três são bem-vindas coloco três para que vocês optem por uma delas aquela que for mais prática para vocês seja lá que maneira vocês escolherem para apoiar o canal vocês apoiam com o valor que vocês quiserem uma ajuda solidária ajuda quem pode ajuda quem quer e ajuda com o quanto quiser e o conteúdo fica aberto para todo mundo primeira forma de apoio por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma apoia-se está aí o endereço o link o site do apoia-se que é uma plataforma de apoio virtual segunda forma de apoio é pelo Pix está aí a chave Pix que é uma chave de e-mail tem gente que usa o número do celular tem gente que usa o número do CPF tem gente que usa o número do CNPJ como chave Pix eu uso um e-mail se vocês digitarem escreverem lá na chave Pix pixverdadeconcreta arroba gmail.com vai aparecer o meu nome que é Thiago e vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem terceira forma de apoio pelo botão seja membro o botão fica embaixo do vídeo ajuda aqui pelo YouTube tem várias faixas de valor vocês escolhem aquela que estiver dentro daquilo que vocês quiserem apoiar e repito todas as três formas são bem-vindas repito também agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho vou parando por aqui e tchau pra vocês